salve rapaziada e aí firme e forte começando mais um daily dj pra vocês e hoje ainda vai tá dando aquele talento suave na parede aqui ó vamos aí tá trocando o visual dela e é nóis espero que vocês curtem mandem opinião aí pra mim tá lançando um desenho aí comentem aí tá ligado já era não hoje o dia vai bombar pode pá é nóis vamos pintar essa parede dona aí mais tarde tem uma festona para nós trai lá e acompanhe tudo aí e é nóis fechou fiquem com deus caralho é nóis só pega vai cá dai wherever love goes there is also misery it's no mystery and you and I we got history yeah wherever love flows there is also tragedy when we're in too deep and you and I we got history yeah go look in the mirror say hey i'm sorry for all the pain i'm sorry for all the pain go look in the mirror say hey i'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain Don't look in the mirror, say hey I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain My love, it grows with our memories Like a symphony And you and I, we got history, yeah And when you're alone, do you say my name? Or you say her name, yeah My love, it grows with our memories Like a symphony And you and I, we got history, yeah Where every love goes, there is no soul trying to be When we're in today And you and I, we got history, yeah And you and I, and I, you know Se inscreva. 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 Se inscreva.